Caraca, dá uma cosquinha do cacete, olha os peixes comendo meu pé lá, olha os peixes comendo meu pé, putz gringa, olha a cosquinha do caralho, it feels good, it feels really good, os peixes comendo meu pé inteiro, caralho, é muito legal, os peixes só é um canto de peixe comendo meu pé, olha lá, ó, olha só o bicho, nossa, mas estou comendo, ele está fazendo cosquinha do caralho, gostei, é doido para fazer isso, agora estou fazendo, caralho, ele vai de 100 peixe no meu pé, putz gringa, tem alguém que pegou o dedão, esse que eu mordei, ele é gostoso, fazendo cosquinha do caralho, o bicho come a pele morta, come tudo morto, é doido demais, deixa os peixinhos comendo aí, quando ele estiver cheio, que aí tem pé, quando ele estiver cheio, a gente tira, é, deixa aí, que aí,